E aí, turma, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024, dia pós-vitória. Eu digo vitória porque foi classificação do Galo. 0x0 contra o São Paulo, mas veio a classificação, então foi uma vitória importante do Galo, que agora vai disputar as semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama. Bom, sexta-feira, dia daquele regenerativo, o Galo se prepara agora para o duelo contra o Bahia, domingão, 18h30, na Arena Fontenova, pelo Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, o Cláudio Rezende vai chegar, vai trazer todas as informações desta sexta-feira. Será que o Milito vai poupar o time para enfrentar a equipe do Rogério Senna ou vai com força máxima? A gente ainda não sabe, mas quem sabe o Rezendão tenha essa resposta. Mas eu vou dar um recado para você, que é da TIM, é isso mesmo. Você quer acompanhar o Galo na Copa do Brasil, no Brasileiro, na Libertadores, sem que a conexão trave? Pois é, para compartilhar o melhor do futebol, tem que ser com a líder em 5G e ela é a TIM. Bom, recado dado, na volta da vinheta vem Cláudio Rezende e eu quero ver se vai saber responder. Com time titular ou time alternativo para encarar o Bahia? Roda a vinheta! É isso, pessoal! Chegando aqui com um pacotão de notícias, o Galão da Massa na semifinal da Copa do Brasil. Coração bateu mais forte, hein? Mas o alívio nesta sexta-feira, um sextor com o Galão da Massa firme e forte nas competições. Tem Copa Libertadores semana que vem, hein? Preparando o coração aí você também. E agora no fim de semana tem o Bahia, né? O Bahia no Campeonato Brasileiro. O técnico Gabriel Milito vai poupar todo mundo, vai poupar vários titulares. A tendência é de que ele segure alguns atletas importantes, sim. Por exemplo, aqueles que estavam servindo seleções e que foram elogiados, muito elogiados pelo treinador. Casos do Arana, do Alonso e também do Alain Franco. Esses jogadores aí serão, sim, preservados desse jogo contra o Bahia. Porque atuaram na terça e na quinta. Com viagem internacional, fizeram esforço, deram ok para o treinador. Agora descansam até para que não tenham risco de lesão aí. Porque jogador também, todos eles acabaram o jogo muito exaustos. Assim como Sarávia Scarpa, por exemplo. O Sarávia, que teve a função de marcar o Lucas Moura, do São Paulo, no final da partida, sofreu com câimbras. Estenuado. O Scarpa, até por essa função do Sarávia, também teve que voltar muito. Recompor ali pelo lado direito. Um outro jogador que deve ser preservado no fim de semana. Mas já tem os casos do Otávio. O Otávio hoje passou por exames de imagem pela manhã. E o Atlético, até o momento da gravação desse vídeo, o Atlético não tinha informado nenhum resultado de exame de imagem do Otávio. O jogador que teve uma luchação no ombro. O ombro saiu do lugar. O médico Rodrigo Lasmar, no campo mesmo de jogo, voltou o ombro para o lugar. Mas aí tem que saber se teve lesão ligamentar para ter um diagnóstico mais preciso. De qualquer forma, o Otávio fica fora. Eu citei alguns jogadores de seleções. Tem o Otávio, tem o Vargas também. Porque o Vargas, jogador que voltou da seleção do Chile ontem, foi cortado do jogo porque teve uma pequena lesão muscular na panturrilha. A gente falou de vários nomes aqui. No ataque, por exemplo. O Hulk vai viajar? Temos que esperar o treinamento de amanhã. Porque o Hulk não foi contra o Grêmio, mas pode ser, né? O Hulk agora já melhor fisicamente. É um jogador que dificilmente fica fora de jogos. Não está descartada a presença do Hulk no fim de semana. O Paulinho também teve um trabalho específico de controle de carga durante essa semana de data FIFA. Creio que um dos dois vai começar jogando. Ou o Hulk ou o Paulinho contra o Bahia. Mas é um galo diferente, que deve ter o Fausto Vera. O Davidson pode ter chance, se não for para começar, mas para entrar durante a partida. Já que não podem atuar a Copa do Brasil. Ficaram fora no meio de semana. Mas, principalmente, o Fausto Vera é uma opção, né? Para o técnico Milito. Nessa ausência do Otávio, tem ele. E o Batalha. Eu estou pensando já em quarta-feira, né? Para time titular contra o Fluminense na Libertadores da América. Então, é o seguinte, o Galo viaja na tarde deste sábado. O voo fretado é quatro e quarenta. Vai chegar em Salvador por volta de seis e vinte da noite. E depois do jogo, o Atlético também voo fretado. Domingo, a bola rola seis e meia na Arena Fontenova. Domingo mesmo, onze da noite, tem o retorno. O Atlético treina segunda e terça. E na terça, à tarde, viaja para o Rio de Janeiro para esse compromisso contra o Fluminense na Copa Libertadores. Vamos falar de extracampo. A massa do Galo, de novo, fez aquela festa enorme na Arena MRV. Com mosaicos, com as bandeirolas. Fez um enorme sucesso. E durante o jogo também, o torcedor empurrou o time. Jogou junto com o Atlético nos momentos de mais dificuldades contra o São Paulo. E teve o Galo, neste jogo, a maior renda líquida da história da Arena MRV. Mais de três milhões de reais. Foi a primeira vez que o Atlético teve uma renda líquida, somando bilheteria e também bares, restaurantes e estacionamento. Mais de três milhões de reais. A renda bruta teve, de bilheteria, ontem divulgada no jogo, mais de três milhões e meio. Mas o Galo fica com três milhões, já contando os custos operacionais. Além da premiação da Copa do Brasil. Quem chega às semifinais garante nove milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais. Então, tem esse detalhe aí. O Atlético, portanto, com grana. CBF fazendo o Pix para o Galo, uma média de trinta e cinco mil torcedores. O Galo teve, na Arena MRV até agora, uma ocupação de setenta e oito por cento do estádio. Então, uma ocupação bem interessante. O Atlético que ainda não oficializou se o jogo vai ser mantido contra o Bragantino para a Arena MRV. Tem a questão do gramado. Dias depois, tem o Fluminense, o jogo da volta da Libertadores. Então, pode ser que o Galo não faça esse jogo na Arena. Tem a opção do Independência. Mas, por outro lado, tem essa questão financeira. A Arena MRV vem sendo bem mais rentável para o Atlético. Tá certo. Então, a gente vai para a Bahia. Fim de semana. Todo mundo ligadinho na Itatiaia para acompanharmos o Atlético com o Bahia. Dois times que atuaram na quinta-feira. O Galo classificado. O Bahia ficou fora. E depois, tem semana que vem o Fluminense na Copa Libertadores. Um abraço a todos. Então, falamos em nome da TIM. Compartilhe a emoção do futebol com a líder em 5G com a TIM. Um abraço.